A Magia da Luz Mensagem de Owen Cowaters 12 de fevereiro de 2017 Antigamente, o ímpeto para a evolução consciente trouxe muitas pessoas à porta da magia. Isto envolvia tudo e qualquer coisa de natureza não física. O poder da mente foi, então, explorado de maneiras que a Grécia Antiga nunca imaginou, ainda que fosse o berço do pensamento racional e o uso expandido da mente em seu tempo. Na busca da magia, tornou-se claro que a pressão mental pode controlar as energias não físicas. O pensamento focado pode atrair a energia, condicioná-la e direcioná-la a um destino para alcançar o efeito desejado. Isto criou um problema. A pessoa comum naqueles dias, dado um poder não desfrutado por outros, usaria este poder para vantagens sobre os outros. Como resultado, as escolas iluminadas de magia eram subterrâneas. Elas não poderiam ser encontradas pelo buscador ocioso. Elas eram escolas externas que ensinavam um material simples e introdutório. Elas eram, na verdade, portais para as ordens secretas do tempo, mas somente por pessoas suficientemente motivadas para mostrar dedicação em uma escola externa, que seriam convidadas para o santuário interno de aprendizagem. Quando um estudante provava tal dedicação e, o mais importante, a sua fibra moral, ele era, então, autorizado a aprender o verdadeiro poder da magia. Hoje, as regras são muito diferentes. Vivemos em tempos de rápida mudança onde um nível de consciência novo e mais elevado está se revelando. Foi-se a necessidade de sigilo, simplesmente porque não há tempo para a velha maneira de ter alunos que passam anos dando provas. Foi-se o medo de que um estudante abusasse do poder que eles adquirirão, porque o nível de consciência do mundo melhorou radicalmente desde os velhos tempos. Ainda que maçãs ruins possam ainda ser encontradas em muitos lugares, a pessoa comum hoje é um indivíduo decente e atencioso. Hoje, os segredos estão à vista para todos os que desejam usá-los para se aperfeiçoarem e o estado do mundo. Hoje, é quase uma segunda natureza para as pessoas entenderem como atrair, condicionar e enviar luz para o mundo. É quase uma segunda natureza compreender que quanto mais isto passa por elas, mais elas serão elevadas em seu próprio nível de consciência. Estas verdades estão muito próximas da superfície e da consciência humana hoje, perto o suficiente para que qualquer pessoa intuitiva as compreenda imediatamente. O que ajudará é a compreensão da natureza desta energia e das leis que governam o comportamento. Há uma ciência para a energia que inspira e cura com a sua luz, que será abordada em artigos subsequentes na Arte e Ciência da Magia da Luz.